Música Graças e paz, seja muito bem-vindo mais uma vez na nossa série de mensagens aqui Maturidade na Palavra Estamos nesse tempo crendo que o Senhor nos enviou Para sermos homens e mulheres maduros, consistentes na Palavra E aqui em Hebreus 5.14, que está nos direcionando Vai falar que nós precisamos ter discernimento para saber o que é bom e o ruim Discernir entre o bem e o mal Você pode ver na Palavra do Senhor Mas o que eu quero falar hoje são sobre algumas falhas Especialmente a terceira falha Já falamos sobre duas anteriormente E hoje essa terceira falha são pensamentos que às vezes são gerados E acaba virando estilo de vida E acaba virando algo corriqueiro A pessoa começa a acreditar naquilo Então eu vou falar uma frase aqui Que você vai identificar como algo que é muito comum, infelizmente Mas que está totalmente contrário àquilo que a Palavra de Deus diz Por falta exclusivamente de maturidade Vê se você já não ouviu essa frase aqui Presta atenção Olha, se você está tendo problemas É porque lhe falta espiritualidade Se você está tendo problemas Está passando por lutas É porque está faltando alguma coisa na sua vida espiritual Você não é uma pessoa espiritual Quem aqui já não passou por isso Já não ouviu isso Já não ficou debaixo desse julgo Está com problema É porque lhe falta espiritualidade Olha, irmãos Não é triste que essa ideia seja anunciada em muitos lugares Em muitos lugares As pessoas têm falado isso A existência de um problema simplesmente, irmão Mostra que você é humano A existência de uma situação, de uma enfermidade Mostra que você é um ser humano Problemas decorrentes da vida de ser humano Não vai dar em árvore, em poste Vai dar em pessoas Agora, atrelar sempre os problemas das pessoas A falta de vida espiritual A problemas na espiritualidade Na conexão daquela pessoa com Deus É algo totalmente equivocado Totalmente equivocado De fato, existem situações Em que é necessário, sim Ajustar, alinhar o foco da sua vida espiritual Mas isso é fruto de uma direção de Deus De uma revelação de Deus Deus fala com aquela pessoa Pode usar alguém, sim, para falar para aquela pessoa Mas é uma revelação específica Mas dizer que Olha, é sempre assim Sempre Se a pessoa está com problema É o sinal de que tem alguma coisa na vida espiritual dela Não, 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 não Nada disso Nada disso Isso é uma falha De pessoas que Não têm buscado a palavra Como fonte madura das suas escolhas Como uma fonte madura do seu crescimento Nós vamos ter o exemplo de Jó Na palavra de Deus Um homem maduro Um homem que o próprio O próprio Deus Dá testemunho dele Dá testemunho dele Um homem fiel Que se aparta do mal O próprio Deus Dá testemunho dele E a Bíblia fala Que ele enfrentou Todos os tipos de problemas Na sua vida O final a gente já sabe Qual é Bem sei que tudo pode E nenhum dos seus planos Pode ser frustrado Está lá em Jó capítulo 42 Antes eu te conhecia De ouvir falar Mas agora Os meus olhos te veem Jó então Ele Ele cresceu espiritualmente Mas todos os seus problemas Não foi decorrente De uma vida espiritual Que estava fora do centro Da vontade de Deus Não Nada disso Mas Deus queria Crescimento na vida de Jó Deus queria que a vida de Jó Fosse inspiração Para muitas pessoas Inclusive É uma inspiração Para nós Mas eu preciso hoje Ensinar Algo Que É muito importante É um equívoco Que muitas pessoas têm Olha Se você Está tendo algum problema É porque ele falta Espiritualidade Olha aí a sua vida espiritual Vê se não está faltando alguma coisa Vê se não tem pecado em você E daí por diante Olha Você pode ter recebido Uma bênção Muito grande agora E mesmo assim Está com algum problema Na sua vida espiritual Alguma coisa está faltando Você pode estar agora Celebrando uma grande vitória No entanto Existem coisas Para ser consertadas Na sua vida O nosso Deus é bom Ele pode nos abençoar Na hora que ele quiser Da maneira que ele quiser Porque ele é um bom Pai E Deus Sobre todas as coisas Mas eu quero que você Em nome do Senhor Jesus Entenda isso E não seja Não seja Uma pessoa Que vai ficar presa Nesse julgo De achar Que você está tendo Algum problema É sinal de que tem Algo na tua vida espiritual Que está errado Você vai buscar Crescimento espiritual Conserto na sua vida espiritual Independente se as bênçãos Chegaram ou não Você vai crescer Porque você quer ficar Com a sua vida Alinhada às batidas Do coração de Deus Mas entenda Isso aí Uma coisa Não tem nada a ver Com a outra Mas infelizmente É uma falha Muito grande E nós estamos aqui Para poder Te explicar sobre isso Para que você Entenda Que a sua vida espiritual Está debaixo Da obediência E dos princípios Da palavra de Deus E as coisas Que acontecem no dia a dia Vão ser instrumentos Trampolim Para que você cresça Para a glória Do Senhor Jesus Então Guarde essa palavra Em nome do Senhor Jesus Que o Senhor te abençoe Te fortaleça E a gente se encontra Por aqui Amém Até a próxima Aqui na Agenda com o Bispo Deus abençoe E a gente se encontra